Falou tanto que cortou até pra vaca, jogo do apontamento. Sasha colocou Gisele e falou que ela é uma mentirosa, por isso está cortando laços com ela. Porque ela é mentirosa, porque ela mentiu, porque ela levanta várias mentiras a respeito dele e que o público não comprou as mentiras dela. Gisele, por sua vez, colocou esse rostinho bem tristezinho e falou o seguinte, há dois dias eu não consigo mais comer por conta de tudo aquilo que você me falou. Que foi aquela questão que ela não é com o namorado e tal. E aí ela falou que ele levou coisa da vida pessoal dela. Gente, mas todo mundo leva, isso é a grande hipocrisia dos dois lados. Aí ela falou que está sendo medicada e aconteceu o que nesse momento? Cortou pra vaquinha a fala da Gisele que foi pra vaquinha. Está proibido falar de medicamento. E assim, é uma coisa que está chata, né? Ficar batendo no mesmo lugar, no mesmo lugar. Cara, eles já voltaram, hoje eu ainda estava falando. Eu falei, o G4 está cagando se eles vão pra baia. Se eles não estão, se eles estão na roça, se eles não estão. Porque eles têm a certeza de que eles vão voltar. Isso já deixou o jogo chato, a gente já não aguenta mais. Mas quem é de quem é a culpa? A culpa são de vocês que não mudaram o enredo. Ninguém mudou o enredo, continua essa mesma coisa. O grupão metendo o pau no Sasha e do outro lado o G4 tendo a certeza que não vai ser eliminado.